No amor, há momentos que a gente tem que decidir, decida! Por que você não olha nos meus olhos? Seu beijo não tem um responsável Seu carinho não me faz orgulho Quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinho Na hora do jantar nem diz que já estou melhorando Não tem novelas e nem fico som Diz que não tem nada bom que satisfaça os meus filhos Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo E eu entendo em coisa não comigo Por isso esse jogo explica-se Se sou eu que lhe incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar é decisão Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois esse jeito não estou atentando Pois esse jeito não estou atentando Decida Por pare de uma vez Por esse delírio Talvez você precise usar comigo Pra enxergar o quanto é verdadeiro Você se esqueceu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em muitos tempos Que em muitos tempos Casou comigo Por isso esse junto explica-se Se sou eu que lhe incomoda Se sou eu que lhe incomoda Se sou eu que lhe incomoda Decida Decida Por pare de uma vez Por esse delírio Talvez você precise usar comigo Por pare de uma vez Que lhe incomoda Que lhe incomoda Que lhe incomoda Que lhe incomoda Que lhe incomoda